O casal Luan Lima de Souza, de 22, e Juliana Santos da Costa, de 23 anos, foram apresentados pela Polícia Civil suspeitos de roubo e tráfico de drogas, na manhã desta sexta, 27 de dezembro. Luan foi denunciado pela esposa por violência doméstica e roubo. De acordo com a polícia, ele também realizava assaltos em uma moto. A nossa equipe de investigação foi até o Monte das Oliveiras, na residência do casal, e lá constatou, no interior da residência, vários produtos, objetos de roubo. E, além disso, a nossa equipe de investigação localizou no interior da residência produto entorpecente. Com suspeitos, foram encontrados itens roubados e entorpecentes. O casal foi encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa.